Senhor presidente, não tem ditado melhor que língua fala, língua paga. Mas primeiramente eu quero me congratular e parabenizar o deputado Cabo Campos, vossa excelência. Vossa excelência foi preciso quando falo o seguinte, vamos acabar com esse discursozinho de balela, que aqui todo mundo agora está elogiando a polícia militar que deve ser elogiada. Mas na hora que precisa votar a favor dos policiais, todo mundo vota contra. Cadê a PEC 300? Foi promessa de quem? Foi promessa do deputado Edilásio? Foi promessa do deputado Souza Neto? Foi promessa do governador Falastrão. Ele que prometeu a PEC 300. Então vamos aproveitar o momento, líder do governo, e vamos logo aprovar a PEC 300. Vamos ressaltar a coragem que esses parlamentares, que esses policiais estão tendo de ir para a rua. Deputado, tem direito à parte? Tem. Não, porque quando eu for federal eu voto na PEC 300. Não, ele prometeu que ia dar os ganhos aos policiais militares do Estado do Maranhão, igual aos policiais distritais. Foi promessa de campanha do seu governador. E isso está, inclusive, no portal do PCdoB, portal vermelho, portal não sei das quantas lá. Está lá. Promessa dele de igualar o salário. Deputado Cabo Campos, Vossa Excelência, que andou no sol dia e noite durante essa campanha. E a tropa, praticamente quase que toda, votou com Vossa Excelência. E Vossa Excelência é sabedor que houve essa promessa do governador Flávio Dino. Houve essa promessa tanto aos praças quanto aos oficiais. Aí quando chega agora, muda totalmente a conversa. Deputado, Vossa Excelência me conceda uma parte? Só um minutinho. E aí, vem o deputado Otelino falar aqui de abstinência. Talvez estejam sofrendo de abstinência. Primeiro que eu não tenho nenhum problema com abstinência. Talvez quem não esteja sofrendo de abstinência são os ratos que já pularam do barco. Os ratos que pularam do barco, que estão hoje no governo, talvez sim, esses não conseguiriam ter abstinência. Mas eu, deputado Rafael Leitoa, sequer tive benéfico do governo passado. Por isso sou muito tranquilo em ser oposição a esse governo fajuto por ideologia. Por achar e saber que é um governo fraco, um governo fracassado. E mais, quem age com infantilidade, deputado Levy Pontes, é esse governo, que na hora que o ônibus está pegando fogo, eles estão lá com assessoria de imprensa, colocando o banner. 1.500 policiais na rua. É o governador Flávio Dino. O ônibus pegando fogo. Aí bota lá. E a polícia militar agora tem novos armamentos. No momento que o bicho está pegando. E se o governador é o bambambam, como V. Exª diz, Rogério Cafeteira, deputado Rogério Cafeteira, eu me pergunto aqui, são todos incompetentes. Porque ele mostrou a cara, ele foi logo... São incompetentes. Sabe por quê? Porque quando ele disse que a população podia ir para a rua, que ele tinha se reunido com o secretário de Segurança, comandante da Polícia Militar, só cinco ônibus tinham sido queimados ou tinham tido tentativas. Posteriori à entrevista, depois da reunião com todos os cabeças, com toda a cúpula da Segurança Pública, aí que eles tocaram fogo. Aí que foram para a rua, aí que foi a baderna. E de quebra ainda fugiu mais 25 detentos, menores de idade. Deputado, V. Exª, você me permite uma parte? Para a V. Exª... da qualidade e eficácia que é o governador Flávio Dino. E mais, o discurso, o aparte do deputado Rafael Leitoa, falou, e se lida o que falou, à época, o secretário de Segurança, Luísio Mendes. Parece que eu ouvi a Luísio Mendes bem ali, a entrevista de Luísio, que começaram a tocar fogo em ônibus, porque estava tendo repressão ao tráfico. É o mesmo discurso. É a mesma coisa. E onde está a mudança, deputado Rogério Cafeteira? Esse é que é o questionamento. O deputado Otelino tem que rasgar todas as notas taquigráficas, tanto ele quanto o deputado Bira do Pindaré, com relação ao governo passado. Tem que rasgar. Pedir aqui para o diretor da mesa, para o Braulio, passar um scanner, limpar, deletar tudo o que eles falaram no governo passado. E mais, já nessa legislatura, foi reprovado aqui um requerimento do deputado Adriano solicitando ao governador que pedisse a Força Nacional para o governo federal. e aqui foi negado. Mas agora, tudo é diferente. Eu fico impressionado como muda o discurso, mas os fatos, os fatos são os mesmos. E o que é explícito hoje no nosso governo, o que é explícito, deputado Souza Neto, no Estado do Maranhão, é a insegurança. Isso é explícito. Eu pergunto os dados com relação a assalto a ônibus. Não vamos falar nem de tocar fogo em ônibus, que foram mais de 15 tentativas até o dia de ontem. Assalto a ônibus é 3, 4 por dia. E explosão de caixa eletrônico. Dia sim, dia não. Eu quero saber onde está esse aparato todo da polícia militar que o governador agora quer vender com relação a isso. E o que o secretário de comunicação falou, deputado Rogério Cafeteira, foi que eram criminosos aqueles que estavam passando adiante a informação que estava ocorrendo um caos em São Luís. Se não estava ocorrendo um caos em São Luís, o secretário mora em outra cidade ou eu moro em outra cidade. Porque a ilha de Upaumassu, a cidade onde eu moro, eu sei que estava vivendo um caos esse final de semana. Eu mesmo me privei, me policiei de sair da minha residência por conta do que vinha ocorrendo. Agora, se lá dentro do Palácio dos Leões, o secretário todo poderoso é uma outra São Luís, que os eleitores de nossa capital pensem dessa forma e vamos ver como vai terminar em outubro. Deputado Souza Neto. Primeiro, parabenizar a V. Exª pelo brilhante pronunciamento nesta tarde, noite, já aqui na nossa Assembleia. E muitos me questionando ainda sobre a minha opinião. E eu falei que hoje eu participaria da sessão normalmente, mas não ia falar porque muitos se falam aqui hoje, exaltando a polícia militar. Eu acompanho, desde o ano passado, junto com o Cabo Campos, com o deputado Cabo Campos, deputado, aqui também o Elton, o Júnior Verde, das discussões. E hoje, todo mundo do governo subiu na tribuna para falar da valorização dos policiais militares. saquei quase toda semana eu e o deputado Cabo Campos aqui e ele às vezes fica, por mais que ele não goste da palavra, amordaçado por questões palacianas. E eu não me pronunciei, não falei nada hoje, posicionei, porque amanhã vai ter essa reunião que depois desses ataques e tudo, talvez a gente tenha uma luz no fim do turno, deputado Edilácio. Graças a Deus que não teve óbitos, como disse o deputado Rogério Cafeteira também. E outra coisa, é só dizer que essa torcida de quanto pior melhor, isso não faz parte do nosso grupo, não. E eles já fazem, isso eles faziam muito bem no governo passado. Tudo bem. Mas eu não toquei ainda no assunto, não subi na tribuna, porque amanhã, depois dessa reunião, pela manhã, que o deputado Cabo Campos convocou a todos, aí realmente eu vou me posicionar aqui, eu acho que dessa vez não é possível. Todos aqui na tribuna não subiu para agradecer os policiais militares, que sem diária, deputado Edilácio, sem reconhecimento, nenhuma força nacional está vindo para cá recebendo diárias altas, louvável, mas para quem estava no confronto com esses bandidos agora, teve gente que veio do sétimo batalhão de Pindaré, que ficou jogado no choque, sem condições nenhuma de trabalho. 48 horas acordado e as diárias dele nunca chegaram e o pessoal da Força Nacional só vem quando a diária estiver na conta e eu não vou falar nada hoje a respeito da questão desses ataques do final de semana, mas amanhã, após a reunião que o deputado Cabo Campos convocou, para poder a gente ver as melhorias da polícia militar é que eu vou manifestar para saber se não usaram a tribuna só para fazer política aqui nesta casa. Muito obrigado. Verdade, deputado Souza. Vossa Excelência é muito feliz e quando fala graças a Deus felizmente não houve vítimas, não houve porque os bandidos não quiseram. Pede para todo mundo descer, todo mundo descer, não, nós vamos tocar fogo, não vamos mexer com ninguém. Não é por conta de serviço de segurança do Estado, não. É porque os bandidos que não querem ferir ninguém. Tanto que a ordem que saiu foi para que os incêndios fossem feitos no ponto final quando não houvesse ninguém usar a liderança do PV. Senhor presidente. Deputado Edilásio, eu gostaria de fazer uma pergunta se o senhor me desse essa honra e o presidente em exercício. Mas agora não pode mais. Deixa terminar aqui o meu pronunciamento. Cinco minutos sem direito à parte, deputado Edilásio. deputado Souza Neto. A ordem foi para que não tocasse fogo nos ônibus na rua, que tocasse próximo ao ponto final quando não houvesse, para que não tivesse vítimas. E o governador agora abre um diálogo com esses meliantes pedindo o PPU, como diz, pedindo, pelo amor de Deus, por favor, vamos acabar com isso, vamos parar com isso e não aguento mais. Pedindo para que não tenha mais ações dessa facção durante, ao longo da semana e que eles vão ceder para o que precisar. Ó, vocês estão precisando que aí em Pedrinhas, que é para melhorar o sistema de ar-condicionado, a TV a cabo, está pegando a Sky, beleza? É isso, vir aí, que eles estão conversando, voltar a ter uma boa mercearia lá dentro e tal, para acabar a confusão. Agora vim com essa conversinha, com esse mimimi e um discurso totalmente diferente do que foi ontem, essa incoerência é que acaba envergonhando essa casa. Ontem era uma coisa, era de um jeito quando tinha o ônibus sendo incendiado. Hoje é totalmente diferente, é dois pesos, duas medidas. Todo mundo elogia a Polícia Militar, na hora de votar a favor da Polícia Militar todo mundo vota contrário. Essa incoerência é que a população está cansada. Nós temos que dar um basta nisso, deputado Sousa Neto. Muito obrigado, Sr. Presidente.